bem pessoal nesse vídeo aqui vou falar pra vocês é a minha opinião quanto qual vale a pena você tá com a cb twist por exemplo do ano né ou você pegar uma 650 cilindrada como alguns estão falando aí então veja só é a partir do momento que você deve um o que é que você quer fica mais fácil você entender isso aqui vamos supor por exemplo que eu como meu caso né porque é que eu preferi comprar a cb twist ao invés de pegar uma moto maior em relação é que eu quero falar é ao ano né por exemplo a cb twist é digamos aí com 20 mil reais você pode pegar ela é nova né enquanto a 650 pessoal pra vocês pegarem é uma moto usada né imagine uma 650 que você vai comprar pelo preço do acb twist então já deve ter um tempinho de mercado né e aí o que acontece é no aspecto de beleza de viajar né quem gosta de viajar talvez vala a pena né você tá com a 650 então você pode no caso é tá viajando com a moto mais potente mas no caso quem for querer é digamos assim impressionar tal ou então é um aspecto de beleza estética eu não acho muito não porque por exemplo eu tenho a cb twist e por onde passa uma atenção porque a pessoa chega ou é para moto ver tudo novinho né não tem nada enferrujado então o aspecto na verdade de coisa nova a gente vê rapidamente na moto entendeu já meu colega ele preferiu pegar uma 650 mas tá do mesmo preço receber twist mas o que acontece quando você olha para 650 dele você vê aquele modelo já gastado né é como que não fosse mais novidade você vê que ele vem aqui para praça tal mas não marca aquela presença porque porque as pessoas já viram uma moto é várias vezes né a partir do momento que ela tem muito tempo no mercado e já foi uma moto muito visualizada né então é com quem perdesse a graça para mim a moto assim grande pelo preço da cb twist compensa mesmo só para viagem agora do aspecto novidade não causa essa impressão que a cb twist é passa para as pessoas né então você vê que estou aqui com a cb twist né 2019 então onde passa a pessoa pensa até que é uma moto maior né e ver o aspecto novinho isso chama atenção e se você pegar uma 650 e você pode parar aqui no mesmo local que está minha não vai chamar assim tanta atenção porque é já um desagnem assim cansado né muito tempo no mercado agora quando você acelera né só quando você acelera né aí você consegue chamar atenção das pessoas por causa do ronco dela tal mas é relativo pessoal é aquilo que eu quero dizer a vocês vai depender do ponto de vista de cada um né então no meu ponto de vista o que eu quero falar para vocês é isso né eu preferi no caso a cb twist né de que uma moto maior pelo mesmo preço que ela até porque também poder de compra né você pode comprar uma cb twist por exemplo é no consórcio aí mais fácil e uma moto que ela já seja digamos assim mas assim usada para você comprar no consórcio pode ter até pela cidade de vocês mas eu acho meio difícil né encontrar então geralmente é com dinheiro à vista né então é esses parâmetros de comparação ele é muito relativo né ele é muito relativo né vai depender aí de como vocês vão encarar no caso a moto de vocês né então deixa aí nos comentários aí é o que que vocês pensam a respeito disso aí que eu estou falando né em relação a acompanhar